Olá, salve, salve! Começando mais uma edição do Estação Cultura pelo Sinal Digital da TVE do Rio Grande do Sul e simultaneamente pelo site tve.com.br. E o programa de hoje é especial. Vamos relembrar algumas atrações musicais que passaram por aqui durante o ano de 2022. Neste bloco, a gente confere as apresentações de Felipe Cato, Silvia Machete e Cristian Esperandir. O chão frio da minha sala costuma ser mais macio que as tuas palavras Costuma ser feito sombra no inverno Frio como o avesso do inferno Nesses dias em que o sol não quer nascer E as mentiras descaradas Ousas manter Fera presa e mal alimentada Ousas manter Essa máscara fingida Que tu usas como rosto Vai se desmanchando O dia a dia Pouco a pouco E eu não quero mais pouco Eu não quero mais pouco Eu quero mais é que você se foda Eu quero mais é que você se foda E você se foda O chão frio da minha sala Costuma ser mais macio que as tuas palavras Costuma ser feito sombra no inverno Frio como o avesso do inferno Nesses dias em que o sol não quer nascer E as mentiras descaradas Ousas manter fera presa e mal alimentada Ousas manter essa máscara fingida Que tu usas como rosto Vai se desmanchando o dia a dia Pouco a pouco E eu não quero mais Eu não quero mais Outro, 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 eu não quero mais Eu quero mais é que você se foda O que é isso? I can't wait, I'm a junkie You are my bag Can't play this role No more, he gets sold Just lying for the sake of miracles No need for room service No need for elevators I'll take the stairs I'll smell the time when we were greater No need for room service No need for elevators I'll take the stairs You're the only one on me inside You cross my mind, you cross my mind Just like before On the second floor No need for room service No need for room service No need for elevators I'll take the stairs 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 If you want to leave I'll take the stairs 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 Música Se quiseres me deixar Me larga do outro lado do rio Caso contrário eu volto Caso contrário eu volto Como volta um gato velho Como volta um cão vagio Se quiseres me deixar Seguimos com Estação Cultura Especial Recordando apresentações musicais Que passaram pelo programa Durante o ano de 2022 E neste bloco a gente confere A música de Gustavo Kramer Clarissa Ferreira Mari Keber e Lully Conta coisa já se fez Em nome de um senhor Caravelas velha cruz Um navio de ouro cruz Ao mar do sul Guiado por ladrões Reis malês de corpos nus Nos porões da humilhação Se forja a paz Que reina sobre nós Nas escadas catedrais Dormem filhas E seus pais Capitães do mundo Gerem seus negócios Generais do ódio Girando a roda da fome e da dor Dormem filhas Quantos grãos há pra colher Nas grandes plantações Quantas mesas pra servir Quantos comerão do pão Capitães do mundo Capitães do mundo Fabricando armas Almas esquecidas Renunciando o caminho do amor E orando diante de bilhas Tão lenta e serena E bela Majestosa vai passando A vaca que se fora Na manhã Nos tempos de rosas A coroaria A coroaria A vaca natural E simples Como a primeira canção A vaca Se cantasse Que cantaria Nada de óperas Que ela não é dessas Cantaria Cantaria O gosto dos arroios Bebidos de madrugada Tão diferente Do gosto de pedra Do meio-dia Cantaria o cheiro Dos trevos Machucados Machucados O voo decorativo Dos quero-queros Ou quando muito Alonga Misteriosa vibração Dos alambrados Mas nada de this Super avilhões Tratores Engulos Mas nada de super avilhões Tratores Engulos Mas nada de super avilhões Tratores Engulos E outros truques Tão lenta e serena E bela, majestosa E bela, majestosa E bela, majestosa Se alguém chama a tua porta, amiga minha E algo em tua sangue late e não reposa E em seu talo de água temblorosa A fonte é uma líquida harmonia Se alguém chama a tua porta e ainda Te sobra o tempo para ser hermosa Cabe toda abril en una rosa E por arroz e ser sangria dia A fonte é uma líquida A fonte é uma líquida A fonte é uma líquida Se uma vida é verdade e o verso existe Se alguém chama a tua porta e estás triste A brilhante é uma líquida Amiga minha Eu gosto muito de você Eu sei que tu devia saber Eu gosto muito de você Achei que tu devia saber Vou descansar minha cabeça Meu cérebro precisa voar Pra conhecer o infinito O pensamento tem que acabar Eu gosto muito de você Achei que tu devia saber Eu gosto muito de você Achei que tu devia saber Achei que tu devia saber Não adianta ficar triste Mas se ficar tudo bem A gente pode ir pra praia Eu sei que vai te fazer Eu sei que vai te fazer